Olá galera, tudo bem? Nós estamos aqui onde era um espaço velho, um depósito velho abandonado que agora é um espaço de arte, é um centro cultural da nossa cidade. Para todos nós usufruímos, vamos lá acompanhar um pouquinho do que está rolando agora aqui. Daqui a pouco tem o lançamento do livro do grande poeta Castelo Hansen junto com a professora Guilhermina. Está tendo masterclass de música clássica, tendo muita coisa. É isso aí, boa barulha!